Sabia que pra começar a trabalhar com papelaria, você não precisa de equipamentos caros, nem de um monte de ferramentas que você nem sabe se vai usar? Isso porque a Mimo lançou uma ferramenta que te permite fazer dezenas de tamanhos de caixas e envelopes diferentes, sem precisar de nada mais além dela. Quer conferir que ferramenta é essa e ver como eu fiz essas lindezas aqui pra uma papelaria de casamento? Então já clica aqui embaixo pra se inscrever no canal da Mimo Crafts, ativa o sininho pra receber as novidades, curta esse vídeo e compartilhe pras crafters que também vão adorar esse conteúdo. Olá crafters, eu sou a Tchara Ney, embaixadora da Mimo Crafts, e hoje eu vim te apresentar essa ferramenta mega versátil chamada Mimo Making. Com ela é possível fazer caixinhas de 4 até 10 centímetros mais ou menos, e envelopes de 5 até mais ou menos 21 centímetros. E sabe qual é a melhor parte? Você não precisa de nada, nenhuma outra ferramenta além dela pra produzir tudo isso. Ela vem inclusive com a ferramenta pra fazer o vinco aqui na parte de baixo. Pra te mostrar todo o potencial da Mimo Making, eu resolvi fazer uma papelaria de casamento com a maior medida de caixa e de envelope que ela faz. Pra isso eu peguei 3 folhas de papel vegetal Mimo e eu imprimi uma estampa floral bem linda nele. Aí, pra caixa de 10,2 centímetros, a gente vai precisar da folha com 30,5 por 30,5 mesmo. É só posicionar o lado esquerdo da folha aqui na marcação XL da base, pressionar o botão verde pra fazer o furo e fazer o vinco no XL do outro lado, na horizontal e na vertical. Depois, gira 90 graus e faz a mesma coisa do outro lado, repetindo aí o processo nos 4 lados da folha. Aí você vai virar a sua folha do avesso, encaixar cada lado esquerdo na posição XL de novo, e pressionar o botão verde pra fazer os 4 furos faltantes. Depois é hora de fazer o acabamento nas pontas pra arredondar aí todos os cantos e fechar a caixinha, agora desse lado aqui da ferramenta. Encaixa, pressiona o botão e pronto. Com tudo marcado, a gente faz as dobras e usa a base da ferramenta de vinco pra marcar melhor cada dobrinha. A montagem da caixa é bem intuitiva, com as abas pra dentro. Eu vou usar essa caixinha pra colocar uma vela dentro, que é um presente perfeito de lembrança de casamento, você não acha? Aliás, vela pra mim é um presente perfeito pra tudo. Eu amo velas. E com a vela aqui dentro, a gente prende então os ganchinhos das abas internas e depois das externas. E tá pronto. Você pode amarrar tudo com uma fita ou com um rami e colocar uma tag com as iniciais dos noivos, como eu fiz aqui. Com a lembrancinha pronta, vamos então pro envelope. E aqui eu vou fazer um envelope grandão pra acomodar o convite de casamento. Mais uma vez, eu peguei o papel vegetal mimo, impresso já com o floral, mas dessa vez eu cortei ele na medida 29,2 por 29,2. Pra esse envelope maiorzão, a gente vai posicionar o papel na medida de 4 polegadas e 7 oitavos, que é a penúltima medida aqui da base. Faz a furação no botão verde e depois marcação horizontal e vertical. A vertical não dá pra fazer inteira, mas faz até onde dá, que depois a gente só finaliza do outro lado. Aí você vira aqui a folha a 180 graus pra fazer a mesma marcação no lado oposto. Furo, marca vertical e marca horizontal. Agora a gente vai virar a folha do avesso e colocar na mesma posição, fazendo os dois furos que faltam e completando aquela marcação vertical que ficou pela metade. Pra fazer o acabamento, a gente vai usar agora essa parte aqui de cima, encaixando cada ponta e pressionando o botão pra deixar todos os cantos arredondados com perfeição. Hora de fazer então a dobradura em cada um dos vincos. E pra colar as abas, eu vou usar a dupla facin-fita da Mimo, que é perfeita pra colar papel vegetal sem deixar nenhum resíduo. Aí é só colocar o convite aqui dentro e olha só que lindeza. Eu ainda usei um rami e uma tag com o nome dos convidados pra finalizar e deixar tudo com a mesma carinha. E ó, a proposta aqui era só mostrar a maior caixa e maior envelope. Mas já que a gente tá aqui, né, que tal fazer ainda um mini envelope pra colocar lencinho e deixar aí pros convidados limparem as lágrimas de alegria durante a cerimônia. Pra isso, eu vou usar um quadrado de 14 por 14 centímetros do papel vegetal impresso e posicionar o lado esquerdo do papel em 2 polegadas e 3 oitavos. Essas medidas todas certinhas, tanto do papel quanto de onde você precisa posicionar o papel na base, elas vêm no manual de instruções da ferramenta, tá? Aí é só vincar horizontal e vertical, fazer o furo, girar a folha 180 graus e furar e vincar mais uma vez na vertical e na horizontal. Aí vira tudo do avesso, posiciona a folha na mesma marcação e faz os dois furos que faltaram. Arredonda os quatro cantos na parte de trás e bora pra montagem. Dobrando aqui cada aba e colando a da esquerda com a dupla face em fita. Prontinho, agora é só acomodar o lencinho de papel e mais uma vez finalizar com uma tag. Eu fiz todas as tags impressas em papel craft mimo e eu fiz a furação delas usando furador de tags, pra ficar com esse charminho na parte de cima. E agora sim, temos um kit completo aí de papelaria pra casamento, sem precisar de nenhum equipamento ou máquina mirabolante. E sabe de uma coisa? A papelaria pra casamentos, ela é uma das mais rentáveis que existe, porque os casais, eles estão aí sempre super dispostos a pagar pra ter tudo perfeito, como eles sonharam mesmo. Com a Mimo Making em mãos, você tem aí uma super oportunidade de monetizar o seu trabalho artesanal, iniciar um novo negócio e ainda ajudar muita gente a realizar os seus sonhos. Perfeito, não é? Agora ó, me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo e o que você achou da Mimo Making. E ó, se aprender a usar novas ferramentas e equipamentos do Universo Craft é um tema que te interessa, eu também falo bastante disso lá no meu canal, em youtube.com.br. Eu vou amar ter a sua visita por lá também. Mas claro, só depois de você se inscrever aqui no canal da Mimo Crafts. Até a próxima, um beijo, tchau. E aí E aí E aí